Henrique Mendes, o bacana dos paredões Ei, periquete! Vem balançar, vem balançar Vem, neguinha, vem Oi, 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 oi Arruba onde eu moro, feminina, danadinha Os homens saem, saem, mostrando a calcinha Arruba onde eu moro, outra menina, danadinha Os homens saem, 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 mostrando a calcinha A macharada toda cá em cima A macharada toda fica olhando Faz plantão naquela rua Só pra ver a periquete passando A macharada toda cá em cima A macharada toda fica olhando Faz plantão naquela rua Só pra ver a periquete passando Ei, periquete! Ei, periquete! Ou da piscina ou da piscina e ela mexe Ei, periquete! Ei, periquete! Pode assurir aqui também e ela mexe Ei, periquete! Ei, periquete! Ou da piscina ou da piscina e ela mexe Ei, periquete! Ei, periquete! Pode assurir aqui também e ela mexe Na rua onde eu moro tem menina danadinha Os homens saem se mostrando a calcinha Na rua onde eu moro tem menina danadinha Os homens saem se mostrando a calcinha A macharada toda cai em cima A macharada toda fica olhando Faz plantão naquela rua só pra ver a piriguete passando A macharada toda cai em cima A macharada toda fica olhando Faz plantão em Ara Cruz só pra ver a piriguete passando Ei piriguete, ei piriguete Ou dá piscinho, dá piscinho que ela mexe Ei piriguete, ei piriguete Pode assobiar que também ela remexe Ei piriguete, ei piriguete Ou dá piscinho, dá piscinho que ela mexe Ei piriguete, ei piriguete Pode assobiar que também ela remexe Ei piriguete, ei piriguete Ou dá piscinho, dá piscinho que ela mexe Ei piriguete, ei piriguete Pode assobiar que também ela remexe Olha essa guitarrinha aí papai Oi piriguete Ei piriguete, ei piriguete Opa, cana dos paredões